Música Eu sou a Vânia, sou a mãe da Raquel e do Isaac Gabriel. A Raquel tem síndrome de West, é uma síndrome genética, e o Isaac tem também uma síndrome da glúteo 1, é uma genética metabólica. Música Meu nome é Thaís, sou mãe da Valentina, ela tem paralisia cerebral. Música Eu sou a Patrícia, sou a mãe da Emanuele, e ela tem paralisia e hidrocefalia. Música Meu nome é Thaís, sou mãe da Emelie Vitória, e a gente trata aqui como possível autismo. Música Mães que se entregam totalmente aos filhos. Música A rotina é bastante pesada, é corrida, eu vivo em função deles, das terapias, do cuidado em casa. O meu tempo é para ela. Eu trabalho e consigo conciliar o meu trabalho com as terapias dela, com a rotina dela, mas é bem puxada. Música Mulheres que passaram por processos de redescoberta da própria vida, de aceitação e de dor. Música Por ela ter, por ela ter paralisia. Música Eu me culpei muito. Será que eu não cuidei muito certo na gravidez? Música Na vida de mãe e filhos com deficiência, há solidão, exaustão. Muito choro compartilhado, mas há também um amor que transforma. Música Hoje eu me sinto uma mãe feliz. Por quê? Porque eu entendi que Deus me deu eles assim, para me cuidar e da melhor forma, né? No início eu questionava e me faltava algo para me sentir feliz. Hoje eu olho para eles e eu tenho só aprendido, eu tenho gratidão por ter eles, mesmo com tantas limitações. Música Para esse dia das mães, o pedido de presente delas é genuíno. Muita saúde para ela, porque precisa, e para mim também, para poder cuidar delas, né? Saúde para mim, saúde para a neném, que ela tivesse melhoria, evoluísse muito com as terapias. Música Para as políticas públicas, ferramentas de inclusão de verdade, direitos cumpridos e respeito. Mulheres que desejam para outras mães mais vida, para elas e para os filhos. Música Mas procura ser uma mãe grata por ter eles no braço, porque quantas mães, tanto atípicas e não atípicas, que não tem seus filhos no braço, né? Nos braços. E vai passar o dia das mães sem eles. E eu tenho meus filhos no braço, então eu deixo essa mensagem para as mães ter gratidão. Que seja um dia feliz, acolhedor, que seja um dia maravilhoso, que todas as mães, mesmo tendo ou não tendo seus filhos, né? Que tem mãe, que teve e agora não tem mais, seja aquela mãe que seja um dia muito especial, cheio de amor, de alegria. Parabéns para todas as mães, né? Que todas nós vencamos o amor de cada filho nosso. Pode ser cansativo, sim, mas no fim do dia você fica muito feliz ao ver sua filha ter feito tudo, é, tipo, você se doou muito por ela e no fim do dia você vê que você fez aquilo, sabe? Você se esforçou por ela, valeu a pena isso? Seja forte, porque Deus é contigo. Porque minha mãe falava isso para mim e é o que fortalece mesmo. Porque Deus é conosco, né? Então é só Ele mesmo para fortalecer nós no dia a dia mesmo. E numa reformulação de quem são, elas reapresentam os filhos de uma forma que vai muito além da deficiência. Sou mãe da Raquel e do Isaac, né? E a Raquel é uma moça muito feliz, muito sorridente, muito alegre. E ela tem me ensinado muito no dia a dia. Me ensinado a ser mais feliz, encarar a vida com mais leveza. E o Isaac também é um menino alegre, feliz, sorridente. E eu tenho aprendido muito com eles. Sou mãe da Valentina e a minha maior alegria é esse sorriso dela. Né, mãe? O sorriso, o encantamento dela. Sou a mãe da Emanuele e uma característica que ela destaca muito é ela é muito risonha. Ela ri muito, principalmente com galinha pitadinha, bolo fofo, ela ri muito. Mãe da Emily, Vitória. A Emily, a característica dela é que ela é muito sorridente e carinhosa. Bem meiga. E se tem uma coisa que nunca deixa de tocar o coração da mãe, é a trilha sonora de um filho. A galinha pintadinha e o galo carijão. A galinha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente. A agulha da injeção é uma pena de um pavão. Oi!